É, DJ Sait, fazendo os melhores CDs do Pará. Vou enlouquecer, se aquela mulher, para mim não voltar Vou sair por aí, tomando, sem vaivar Vou beber cachaça, whisky e cerveja, pra mim embriagar E se não der jeito, eu compro o álcool, couro, vou tomar E se não der jeito, eu compro o álcool, couro, vou tomar Eu vou sair bebendo por aí, tomando, tô pra sala e cacá Posso até morrer, se aquela mulher, para mim não voltar Eu vou sair bebendo por aí, tomando, tô pra sala e cacá Posso até morrer, se aquela mulher, para mim não voltar Vou enlouquecer, se aquela mulher, para mim não voltar Vou sair por aí, tomando, sem vaivar Vou beber cachaça, whisky e cerveja, pra mim embriagar E se não der jeito, eu compro o álcool, couro, vou tomar E se não der jeito, eu compro o álcool, couro, vou tomar Eu vou sair bebendo por aí, tomando, tô pra sala e cacá E posso até morrer, se aquela mulher, para mim não voltar Eu vou sair bebendo por aí, tomando, tô pra sala e cacá E posso até morrer, se aquela mulher, para mim não voltar Mas toda vez que eu chego em casa, a minha mulher vem me encontrar Eu abraço com os dois atrás, e quando eu vejo um aqui, pra me conquistar Eu trabalho quando chego cansado, falo pra ela que não tô aqui Mas ela sabe do meu ponto fraco, me leva pra cá, eu digo mais assim Essa mulher é demais, 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 essa mulher é demais Já virou tradição, quando estou sem tesão, ela me trai Essa mulher é demais, 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 essa mulher é demais Já virou tradição, quando estou sem tesão, ela me trai Mas toda vez que eu chego em casa, a minha mulher vem me encontrar Com seus abraços gostoso e atraente, com seu beijo quente, pra me conquistar Mas eu trabalho quando chego cansado, falo pra ela que não tô aqui Mas ela sabe do meu ponto fraco, me leva pra cá, eu digo mais assim Essa mulher é demais, 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 essa mulher é demais Já virou tradição, quando estou sem tesão, ela me trai Essa mulher é demais, 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 essa mulher é demais Já virou tradição, quando estou sem tesão, ela me trai Saudade Oh amigo, por favor, pega o barco e vamos navegar Eu preciso pisar em terra, preciso em Belém chegar Já faz mais de uma semana que eu saí pra Macapá E agora já estou voltando, porque já mandaram me chamar Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Meus amigos me diziam que um dia eu alcançar Me vem cantando nos rádios e na TV RBA E agora é tão satisfeito porque ouvindo minha música tocar Na Raulã 99, Marajoara e na Clube do Pará Liberar o rádio Moreno Aonde eu comecei a cantar Liberar o rádio moreno, aonde eu comecei a cantar Liberar o rádio moreno, aonde eu comecei a cantar Oh amigo, por favor, entre o barco e vamos navegar Eu preciso pisar em terra, preciso em Belém chegar Já faz mais de uma semana, que eu saí pra Macapá E agora já estou voltando, porque já mandaram me chamar Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Porque sou considerado e consagrado rei do Bregão do Pará Meus amigos me diziam, que um dia eu alcançar Me ver cantando nos rádios e na TV RBA E agora estão satisfeitos, porque ouviram minha música tocar Na Raulã 99, Marajoara e na Clube do Pará Liberar o rádio moreno, aonde eu comecei a cantar Liberar o rádio moreno, aonde eu comecei a cantar Liberar o rádio moreno, aonde eu comecei a cantar Sentado na praça, eu fico sem graça Esperando você Que ficou de mim, às oito da noite, nada de aparecer Eu ligo meu carro e saio na rua a te procurar Ao chegar na esquina, te vejo com outro, sem nada lembrar Ao chegar na esquina, te vejo com outro e começo a chorar Essa vagabunda Menina, você me enganou Menina, você vai pagar Bom dia, eu tenho certeza Que tô em mim pra curar Menina, você me enganou Menina, você vai pagar Bom dia, eu tenho certeza Que tô em mim pra curar Esse corno come tudo Banana, casca de laranja Casca de melão Sentado na praça, eu fico sem graça Esperando você Quem ficou de mim, às oito da noite, nada de aparecer Eu ligo meu carro e saio na rua a te procurar Ao chegar na esquina, te vejo com outro, sem nada lembrar Ao chegar na esquina, te vejo com outro e começo a chorar Menina, você me enganou Menina, você vai pagar Bom dia, eu tenho certeza Que tô em mim pra curar Menina, você me enganou Menina, você vai pagar Bom dia, eu tenho certeza Que tô em mim pra curar Moro, olha, presta atenção Se for pra viver sofrendo É melhor Deus levar, hein Bom dia, eu tenho certeza Que tô em mim pra curar Se a Lilia soubesse quanto ela maltrata o meu coração Voltaria correndo Voltaria correndo Se você não voltar de Brasília Se você não voltar de Brasília Meu mundo se acabou Oh Lilia, oh Lilia Oh Lilia, oh Lilia Se você não voltar de Brasília Oh Lilia, oh Lilia Se a Lilia soubesse o quanto ela maltrata o meu coração Voltaria correndo e caia nos meus braços cheia de emoção Já faz tanto tempo que ela partiu daqui de Belém Se ela não voltar eu vou viver sozinho sem querer ninguém Se ela não voltar eu vou morrer sozinho sem querer mais ninguém Oh Lilia, oh Lilia meu grande amor Se você não voltar de Brasília o meu mundo se acabou Oh Lilia, oh Lilia meu grande amor Se você não voltar de Brasília o meu mundo se acabou Meu bem se você não me ama eu quero saber por favor Me diga onde andará os nossos momentos de amor Você dizia que me amavam e eu fui acreditar E agora eu estou sozinho sofrendo por te amar E agora eu estou sozinho sofrendo por te amar Eu não quero mais viver sofrendo Vem a meu benzinho para mim correndo Eu já não suporto mais esconder essa paixão Já não aguento mais tanta solidão Eu 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 já não aguento mais Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Viver sofrendo mais viver sofrendo 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 Já não aguento mais, tanta solidão De hoje em diante não vou mais chorar por aquela mulher Vou seguir meu caminho, vou viver sozinho e assim vou viver Bebendo e cantando e ela chorando só pra ela saber E a minha vida mudou, meu sofrimento acabou e ela é que vai sofrer A minha vida mudou, meu sofrimento acabou e ela vou esquecer Se a saudade apertar eu vou parar no entrocamento E no barulhinha eu vou encontrar mulheres em todo momento É de terça a domingo, para segunda, para descansar Fica só para se preparar, para na terça-noite trabalhar De hoje em diante não vou mais chorar por aquela mulher Vou seguir meu caminho, vou viver sozinho e assim vou viver Bebendo e cantando e ela chorando só pra ela saber E a minha vida mudou, meu sofrimento acabou e ela é que vai sofrer A minha vida mudou, meu sofrimento acabou e ela vou esquecer Se a saudade apertar eu vou parar no entrocamento E no barulhinha eu vou encontrar mulheres em todo momento É de terça a domingo, para segunda, para descansar O caçom para se preparar, para na terça-noite trabalhar E no barulhinha eu vou encontrar O taquicista amigo, eu amo sua profissão Seu trabalho é noite e dia, para em casa não passa precisão Deixa sua esposa em casa e sai pra rua sem preocupação Porque sabe que sua mulher lhe considera e não lhe faz traição Porque sabe que sua mulher lhe considera e a sua paixão Eu lhe agradeço e peço a Deus pra sempre lhe ajudar Me defender de todos os perigos por todo caso de você andar O taquicista amigo, eu amo sua profissão Eu trabalho é noite e dia, para em casa não passa precisão Eu trabalho é noite e dia, para em casa não passa precisão Porque sabe que sua mulher lhe faz traição Porque sabe que sua mulher lhe considera e a sua paixão Eu lhe agradeço e peço a Deus pra sempre lhe ajudar Me defender de todos os perigos por todo caso de você andar Eu lhe agradeço por todo caso de você andar Eu lhe agradeço e peço a Deus pra sempre lhe ajudar Me defender de todos os perigos por todo caso de você andar A tua mulher sabe onde ela tá, meu? Que ela tá aí é com outro lá e tu tá aí Caminhoneiro amigo, escute esse bregão Eu fiz com muito amor e carinho pra tocar no rádio do seu caminhão Até mesmo quando estou deitado eu fico pensando no meu coração Pedindo adeus que for o trecho a todos os motoristas que rodam no estradão Eu sempre gostei de andar no meu caminhão Tocando no meu toca-feita somente o bregão Lembrando de quem algum dia foi meu grande amor E hoje só resta lembrança que ela deixou Caminhoneiro amigo, escute esse bregão Me fez com muito amor e carinho pra tocar no rádio do seu caminhão Até mesmo quando estou deitado eu fico pensando no meu coração Pedindo adeus que for o trecho a todos os motoristas que rodam no estradão Eu sempre gostei de andar no meu caminhão Tocando no meu toca-feita somente o bregão Lembrando de quem algum dia foi meu grande amor E hoje só resta lembrança que ela deixou E hoje só resta lembrança que ela deixou E hoje só resta lembrança que ela deixou A mulher que eu tinha foi embora Partiu levando o meu outro filho E agora já não sei o que fazer Sozinho nessa solidão Ela era uma santa sacana E na cama dizia que me amava Mas eu descobri Que ela só me enganava Mas eu descobri Que ela só me enganava Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Foi essa que eu arranjei Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Foi essa que eu arranjei E agora já não sei o que fazer Sozinho na cama dizia que eu arranjei A mulher que eu tinha foi embora Partiu levando o meu outro filho E agora já não sei o que fazer Sozinho nessa solidão Ela era uma santa sacana E na cama dizia que me amava Mas eu descobri Que ela só me enganava Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Foi essa que eu arranjei Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Mas que mulher ingrata Foi essa que eu arranjei É DJ Sight Fazendo os melhores CDs do Pará E aí E aí E aí